Olá, boa tarde. Começa hoje em Durban, na África do Sul, a quinta cúpula dos chefes de estado do BRICS, grupo de países emergentes formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Empresários dos cinco países também participam das discussões sobre negócios e investimentos, como mostra a repórter Daniela Almeida. Antes da quinta cúpula dos BRICS, aqui em Durban, na África do Sul, ocorre o Fórum de Negócios do BRICS. São cerca de 900 empresários reunidos para debater como aumentar o comércio e também os investimentos dentro do bloco e promover o lançamento de negócios multilaterais. Ao final do encontro, nesta terça-feira, vai ser lançado o Conselho de Negócios do BRICS, que vai ser composto por 25 membros. São cinco representantes de cada país. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Devem representar o Brasil, a mineradora Vale, a empresa de transportes coletivos Marco Polo e ainda a WEG Brasil, produtora de motores. De Durban, na África do Sul, Daniela Almeida. E hoje, a presidenta Dilma Rousseff teve reuniões com o presidente da África do Sul e com o primeiro-ministro da Índia. Amanhã, a presidenta vai discursar na plenária da cúpula do BRICS, que está marcada para começar às 11 horas da manhã, no horário de Durban, seis horas no horário de Brasília. E você pode acompanhar ao vivo, aqui pela NBR, a transmissão do discurso da presidenta. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E você pode acompanhar ao vivo, aqui pela NBR.